Vá de vadia, acha que eu te trato assim? Eu enterro nessa pussy, ela me fala que sim Viajando na sua vibe, foda uma sexy Perguntei pro destino, perguntei se é o destino Será que é love ou hino? Eu e você num single Me responde eu sorrindo, será que ele tá vindo? Nem com esse sorriso lindo, eu caio no seu feitiço Ela te hipnotiza sim, eu não tô nem sente Bota ela diz que sim, trazada de fente Tão de carmesim, veste cores quentes Equilibrar com green, e brincar com a mente Ela é escorregadia, molhando as joias em mim Vou te chamar de vadia, acha que eu te trato assim? Eu enterro nessa pussy, ela me fala que sim Viajando na sua vibe, foda uma sexy Joga essa luga, ele vem no meu cinto Baby simo, joga essa luga, ela tira o meu cinto Isso que eu sirvo, me pede pau, eu acabo contigo Deixa comigo, fica famoso, mas não virei divo Que ele explique Yeah Deixa comigo, deixa mesmo Letra ver